Olá, tudo bem? Me chamo Brando Siqueira e hoje eu vou ensinar a como encurtar o link no Beat.ly Mas antes disso pessoal, dá um joinha e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações. É isso aí, roda a vinheta! Então, vou ensinar a você como encurtar seu link. Já estou aqui logado na ferramenta, que é o Beat.ly. E para você estar fazendo em seu cadastro, é fácil, beleza? Então, depois que você fizer seu cadastro, você vai até onde está o seu link. No meu caso, o link meu está na Hotmart. Vou pegar um aqui. Vou pegar esse link aqui, Kit Low Carb. Está vendo esse link aqui, como é que ele está? Ele está muito feio. Dificilmente uma pessoa vai clicar nele. Vou copiar. Depois que você copiar aí o seu link, você vem até o Beat.ly novamente. Vem aqui em Create. Cola aqui o seu link. Vai demorar alguns segundos. E vai abrir essa opção. Aqui você apaga. Está vendo? Você vai apagar tudo aqui. Só esse Beat.ly aqui que não apaga, beleza? E aqui você vai personalizar seu link. Vou colocar aqui. Kit Low Carb. Emagrecer. E daí você personaliza o seu link do jeito que você achar melhor, beleza? E agora eu vou dar um save aqui. Prontinho. Está vendo, galera? Precisa esse aqui. Aí você vem aqui em Copiar. Dá um salve de novo. Aí você vem aqui em Abrir Nova Guia. E cola o seu link. Para fazer o teste. Para ver se está funcionando direitinho. Está vendo aqui? Nosso link. E dá um Enter. Aí, galera. O nosso link foi caminhado para cá. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço e fique com Deus.